e fazer um vídeo aqui galera hoje eu fiz um vídeo mostrando aqui fazendo a troca do carro tirando o cabo curto que veio e pôr nesse carro cumprido, esse carro tem 6 metros de comprimento aí eu ia fazer um vídeo ontem mas não deu tempo porque acabou de pôr ele aqui na viga galera ontem já tava de noite, aí não deu pra fazer o vídeo não, e o telefone também descarregou aí não fiz o vídeo ontem não, aí hoje nós terminou, nós colocou ele na viga ontem terminou o dia de noite, e hoje a única coisa que eu fiz aqui hoje é colocar essa rodana vou abaixar aqui ó, aí funcionou legal galera, o trabalho que eu fiz aí na troca do carro funcionou graças a Deus, deu certinho, aí ó, hoje o que eu fiz hoje foi colocar essa rodana, tem que desparafusar aqui ó, tirar esse parafuso e esses aqui também ó, esses pequenos, aí na hora que eu tirei aqui eu abri isso aqui e coloquei a rodana, tira a rodana aqui e passa o cabo. Essa rodana veio no motor também? Essa rodana veio, ela tava na caixa, ela não tava aqui no cabo não. Aí ontem nós ligou e só tava com esse cabo aí nós pôs aí na viga ontem, terminamos já a noite, não deu nem para experimentar e correr na viga aqui não, nem o teste para fazer correr nós não fizemos ontem não galera. E aí hoje eu já pus isso aqui, agora nós vamos experimentar. Aí dobra esse cabo para que Zé? Aí tá na recomendação dele galera que esse cabo drovado ele aguenta suspender mil quilos. Aí eles falam lá que esse cabo tiver no comprimento total se não drovar ele ficar usando para pegar carga usando aqui gancho de FT木, aí dizem que dá doze metro de comprimento. Eu não medi não, mas no manual dele fala, que 12 metros de altura, vamos expor que põe esse guincho, 12 metros de altura. Aí é aquele gancho que tá lá em cima, ó, é que vai ter que receber a carga cá embaixo. Se for, subindo 12 metros é recomendado pra suspender 500kg, só. Agora drovando o cabo aqui, aí quer dizer que volta para 6 metros. Aí o que quer dizer, 12 metros, drovou o cabo e volta para 16 metros. Aí dizem que sobe mil quilos Só que no meu caso aqui Eu nunca vou ter mil quilos aqui Pra tá carregando ele O serviço que eu mexo aqui Eu não carrego mil quilos Eu pego uma mesa, pego uma cama Virar uma prancha de um lado pro outro Não dá mil quilos Mas eles falam que entra com o cabo drobado Igual tá aqui, drobou o cabo, engatou Já vem até o furo na peça Faz a volta aí e mostra Olha lá galera, a chapa lá do guincho Já tem um furo, ó, lugar que engata o gancho Tá vendo? Ó Aonde lá, já tem o furo Aonde engatar o gancho Não é que é guincho velho também tem o furo lá Com o meu guincho velho, eu trabalho com o cabo drobado também Só que esse guincho aqui Como ele é pra mais peso, galera, ele tem o cabo mais grosso Esse cabo Do guincho velho Ele é um cabo mais fino, até pra carregar menos quilos Esse aqui já tem um cabo bem grosso Por isso eles falam que pode subir mil quilos Então é isso aí Nós vamos experimentar, fazer o teste aqui agora Ontem o vídeo acabou, galera O telefone descarregou a bateria Na hora que eu tava testando aqui Na hora do teste Depois que eu terminei de emendar o cabo O telefone descarregou E eu Eu funcionei ela ontem no vídeo Só fazendo com que o motor grande funcionasse Desenrolou o cabo e enrolou Antes de eu fazer com que o motor pequeno rodasse Aí o telefone acabou a bateria Aí eu vou fazer o teste agora Vou mostrar pra galera aí como é que funciona O motorzinho pequeno vai rodar na vida Nós vamos pegar uma peça ali Um quadrado ali de madeira de demolição Nós vamos pegar ali Vamos fazer ela andar Nós vai lá no final da vida Pode ir lá no final da vida Aí, galera, a vantagem do carro cumprido é isso aqui. Vou supor que tá carregando uma mesa grande ali, ó. Tô pegando um produto pesado e eu fico longe lá da carro, pra evitar acidentes. Aí, olha lá como é que ele veio chegar a carro, ó. Aí, agora, galera, eu vou pegar o peso que tá aqui pra fazer um testezinho. Só que isso aqui, pra ele é seguinte, nem se torna que é peso. Isso aqui é um quadrado de madeira de demolição. Isso é um rapaz que trouxe pra mim fazer um serviço pra ele, pra me rachar ele e fazer uns marcos pra ele. Isso é um quadrado que é de casa véia que desmanchou, fazenda véia aí. Tá vendo? É cortado no machado, isso é feito no machado. Eu vou pegar esse quadrado aí, é esse mais curto e um outro que tá comprido ali, pra fazer uns marcos. Olha aí, eu vou pegar aqui essa madeira, galera. Vou abaixar o cabo aqui, ó. Olha aí, olha como é que vai funcionar pra abaixar, ó. Ó. Abaixou. Agora eu vou passar com o rei aqui. Vamos pegar e fazer o teste. O primeiro peso que o guincho vai pegar é um peso que... Pro guincho nem pode se considerar que isso é peso pra ele. É um quadrado, pra gente pegar tá pesado, mas pro guincho não é não. Vou tentar dividir o meio aqui, ó, pra ele ficar bem balanceado. Ó. Esse quadrado aqui, galera, essa é madeira de casa antiga. O cara trouxe pra mim fazer... Eu vou rachar aí e fazer uns marcos pra ele. Essa aqui é a parte curta, que vai ser a cabeceira do marco. E a peça cumprida ali já tá dando uns 2,80m. O comprimento tá no chão, né? Aí, vai começar a suspender, galera. Primeiro peso que o guincho suspende. Ó, galera, agora nós vamos testar o sistema do freio dele. Aquela alavanca ali, ó. Aqui é quadrado, o cabo tá passando dentro dele, ó. Isso aí, na hora que a rondana chega nele, que puxa ele pra cima um pouquinho, aí o guincho desarma, aí ele freia. Ele tem um sistema ali que freia. Na hora que aquela alavanca pro cabo tá passando dentro dela, na hora que a rondana chegar ali, o guincho vai desligar, não sobe mais. Aí, ele não vai subir pra poder essa rondana engarranchar lá em cima no eixo do motor. Então, eu vou acionar ele e vai subir. Na hora que a rondana chegar, vocês vão perceber que ele vai desligar. Quer ver? Eu vou acionar aqui e vai desligar na hora, quer ver? Aí, é só desce. Aí, depois, é só liga pra descer. Aí, ó. Ó. Tá vendo, galera? E eu tô com o dedo aqui e aí não funciona. Aqui, ó. Mostra aqui. Ó. Aqui sobe. A seta indicando subir, ó. E eu vou tá aqui, ó. Vou tá com o dedo aqui, quer dizer que tá ligado. Aí não sobe, ó. Tá vendo? Tá desligado, ó. Pode apertar. Chega apertar que não funciona. Quer dizer que cortou energia. Naquela alavanca lá subir pra cima, o cabo tá passando dentro dela aqui, quadrado. Na hora que a rondana suspende ela um pouquinho e desliga. Ele corta energia. Então, quer dizer que não liga pra subir. Agora, pra descer, já liga aqui, ó. Eu vou acionar aqui pra descer. Pra descer, já desce. Ele já tem energia pra descer, ó. Ó. Aí, ó. Agora eu vou subir de novo. Vocês vão ver que eles vão parar de novo. Ó. Tá vendo? Já ligou. E eu tô com o dedo aqui, ó. Mostra aqui. Aí, ó. Eu tô com o dedo acionado. Ó. Não funciona, ó. Ele só funciona pra descer. Aqui, ó. Eu vou ligar aqui pra descer. Pra descer, é só enquanto aperta e desce, ó. Aí, ó. Eu vou descer de novo. Aí, ó. Aí, ó. Vai subir de novo. Aí, ó. Vou subir um pouco. Vou levar ele lá pro final, ó. E aqui a gente fica longe, tá? Calma. E eu vou ficar, tá vendo? A vantagem do carro cumprido é isso aqui. Eu fico longe da carro. Eu vou acionar ele pra eu ir embora aqui pra frente. Para aí, aqui, galera, vamosnic dicenar o cabalete. A gente fica lá embaixo. Vou ir embora o cabalete. Eu vou abaixar ele várias vezes aqui. Pra testar esse negócio ficou bom mesmo. Aí, ó. Vamos vim embora pra carro agora. Onde é que tá o cabalete? Vai, ó. Vai vim embora. Aí, parou, vou abaixar Aí, galera, aí A gente tendo o cabo cumprido é essa vantagem Que a gente não fica debaixo do peso Agora aqui, como ele já está baixo O perigo aqui já é menos A gente chega aqui e roda ele com a mão O peso está no guincho Olha como é que é fácil Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui, galera Tem que ter um buraco, vocês veem que a madeira é antiga A madeira é... Está vendo? Olha que buraco que deu A gente vai tentar fazer uns marcos Com as beiradas dele A parte da beirada tem grossura para dar o marco Essa beirada aqui, deu um buraco aqui no meio Aí eu vou rachar tirando as beiradas aqui E tirar as peças aqui Para ver se tira duas cabeceiras de marco E a parte comprida lá está boa Não tem esse buraco não na outra parte Então aqui, vou virar aqui Aí fica leve Com o dedo a gente vira ele Vou caminhar mais para frente aqui Vou abaixar ele Funcionou legal, galera Graças a Deus A ligação que eu fiz não interferiu em nada A posição aqui não muda nada A seta indicando sobe Aí, ó Sobe Aí, ó Agora desce, ó Ó Agora a setinha aqui de novo Desce Ó Pode dar uma parada Pronto Aí, galera, ó Teste finalizado Aqui eu vou O meu serviço aqui do carro Da troca do carro Vou deixar ele desligar de novo O automático Na hora que a rondana chegava Vou desligar de novo Desligou Agora ele não sobe mais É só desce É só a arma agora para descer Vou andar aí para frente Senão um pouquinho Mais uma vez, galera Vou fazer o motor Porque não andava Mostra a seta aqui para frente Aí, ó Aí, galera, ó Aí para você ver, ó A seta não mudou nada A seta para um lado e o outro A inversão aqui sobe Aqui desce Aqui faz ela andar para um lado Aqui para o outro Aqui, ó Eu vou fazer Aqui, ó Vou fazer ela andar, ó Anda para lá Então a seta não muda Agora eu vou fazer para cá, ó Está vendo que está de lado Está nivelada a seta Um, um Vai para cá, para cá Agora ele vai voltar para cá, ó Ó Aí, ó Então é isso aí, galera Finalizou o teste aqui Vou finalizar aqui Vou abaixar ele E está testado E aprovado aí A troca do carro que eu fiz Isso contém bacana demais Então é isso aí Finalizou aqui Aí galera, ó Então esse vídeo que eu pus ontem Eu já pedi ontem no vídeo E peço de novo Que dá o like Dá o joinha aí Para fortalecer o canal Do Zé Serrador sempre aí Então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo aí Do conteúdo Vocês dão o joinha Um abraço aí do Zé Serrador, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau